Oi e salve rapaziada tranquilaço com vocês fazendo mais um vídeo sensacional aqui no nosso queridíssimo com a garinha hoje é o seguinte meus amigos estou aqui dentro do All Star Star Defense porque do vídeo de hoje cara eu irei simplesmente tá trazendo para vocês aquela aquela famosa a tier list polêmica né rapaziada até porque né galerinha chegou aí né o novo personagem principal né cara nessa update que é o joga mexe né galerinha na versão dele seis quer dizer na versão dele sete estrelas e vocês sabem muito bem que toda vez que tem um personagem novo sete estrelas sempre tem aquela tier list atualizada então hoje não vai ser diferente eu vou estar aqui atualizando aí junto com vocês né todos os personagens sete estrelas junto aí com o joga mexe e vamos ver cara aonde que o nosso incrível joga mexe vai ficar nessa tier list então antes disso já peço muito aí cara o seu like nesse vídeo se você também é novo já se inscreva ativa o sininho compartilhe para os amigos também porque conteúdo todos os dias aqui no meu canal Live vídeo shirt então não perca tempo já se inscreva aí e também já deixa muito likezão para poder chegar para o máximo de pessoas possíveis beleza então bora lá rapaziada parar de enrolação e bora e tá trazendo para vocês a sua tier list atualizada passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo tá beleza pessoal já estou aqui na tier list tá então vamos lá galera galera como vocês podem perceber já tá tudo aqui atualizar né cara até porque essa tier list é da última update que teve né que chegou aí né pessoal dois novos personagens sete estrelas e no caso foi o erin e também a emir beleza então esses foram os dois novos personagens que chegaram aí na última atualização beleza e hoje vamos aqui tá colocando aí o novo personagem sete estrelas que vai ser aí o jogo joga mexe beleza então vamos lá pessoal eu vou tá aqui recapitulando para vocês né a tier list tá então vamos lá cara os personagens ruins são simplesmente o narutinho o shigaraki a kurama e também aqui poder que tá pessoal para mim esses quatro aqui são os quatro piores aí sete estrelas tá na minha opinião tá pessoal sempre lembrando beleza é os personagens usáveis eu coloquei eu coloquei o nosso o céu coloquei a princesa o metal cooler o mochi e o vegu por que eu coloquei o catacuri o mochi aqui pessoal quer dizer o catacuri e o metal cooler porque cara ambos os personagens são extremamente usáveis né o catacuri por causa do slow né e também o metal cooler por causa da sua sua eficácia e ficar eficácia né para poder fazer qualquer tipo de modo beleza então assim não dá pra você pegar ele bebe com metal cooler né pessoal isso é fato mas com o catacuri dá né dependendo do certo modo dá beleza principalmente o normal mas como o personagem usável pra tudo então por isso que eu coloquei aqui como usável beleza é agora aqui no mais ou menos eu coloquei o seguinte rapaziada é eu coloquei o o saski coloquei o aizen coloquei o kid bu o ombre e também coloquei o griffin tá cara mais ou menos não quer dizer que o personagem é ruim tá pessoal é aquele personagem meio de tabela né como vocês como no no termo do futebol né é aquele personagem que cumpre a tabela ali né cara ele não pega ele não cai mas também não é nossos melhores mas é um personagem que é bom né razoável beleza pessoal metade então vamos continuar aqui agora para o bom beleza o bom e já tem bastante personagens muito bom tá inclusive até o hélio tá aqui beleza eu esperava muito mais do hélio mas ok né cara para um personagem para poder fazer aí é modo raid o hélio é perfeito só até porque ele é full e e pega ir para poder beleza então ele é muito bom e é baratinho também para raid tá mas aqui eu coloquei o mob o tanjiro o boros o put né cara o vedita com o goku né do star passe o kirito e o pen e o erin tá cara eu sei que vocês podem até comentar aí né pô pô black mas o é o mob cara ele tem uma ativa muito forte personagem muito quebrado nativa assim ele é muito bom na ativa tá pessoal só que os personagens que estão ali em cima né cara na minha opinião é melhor tá rapaziada que é simplesmente aqui o diabo o zoro o meliodas né cara depois do botão que ele tomou aí ele ficou muito bom mas acredito eu que ele vai perder aí o espacinho para o lb tá pessoal mas ele continua sendo personagem muito bom tá muito bom mesmo mesmo para raid para modo infe assim por diante tá é cara o coisa que depois que depois que ele foi e depois que ele recebeu black flame cara ficou extremamente quebrado o gohan depois do banco ficou muito bom também se eu não me engano acho que ele voltou de novo a ser meta aí tá pessoal se eu não tinha enganado cara o lance não tem nem como né pessoal personagem muito quebrado tem uma ativa que é o look dele aí que limpa tudo e sem contar que ele consegue voltar de novo a vida né pessoal ele volta aí depois de 5 segundos ele volta de uma partida né então você é muito quebrado e esse rapazão aqui né cara ele também extremamente quebrado né tudo bem que você pode questionar a questão da ativa dele né porque ele fica se não me engano é 10 waves sem bater né sem atacar o bicho então dá para questionar mas depois que ele volta ele volta quebrado né pessoal então isso é bem doido tá e aqui rapaziada são os personagens que na minha opinião são os melhores as estrelas tá os melhores mesmo assim claro que todo personagem sete estrelas é bom tá pessoal claro que tem algumas exceções né de alguns ali que poderia ser bem poxa muito melhor mas todos os personagens em si são muito bons e são os melhores os melhores beleza é aqui eu coloquei o blog o gertz o goku é o gojo o Yamamoto rei quincy e aí me aí né que foi a última personagem sete estrelas agora meus amigos é que entra o novo personagem sete estrelas né cara e aonde que esse personagem vai ficar meus amigos cara desculpe lhe dizer para vocês mas esse esse personagem aqui ele é o top em um pessoal sim hoje hoje ele é o top em um melhor personagem sete estrelas cara indiscutível rapaziada você pode falar que a emir a mais a emir melhor sim você pode falar aí por causa das habilidades dela mas cara hoje hoje na minha opinião o julga mexe é o melhor personagem sete três estrelas o top em um eu sei que ele pode brigar até mesmo com a emir tá pessoal porque a emir é extremamente a pilona cara ela é uma personagem extremamente a pilona mas cara o julga mexe quase um bilhão de dano e pessoal se ele não for nerfado né mas hoje hoje ele tá quase batendo um bilhão cara nunca na vida que eu esperava que um personagem iria bater um bilhão de dano e sem contar a habilidade a habilidade dele cara que reduz 75 por cento da vida total do personagem por exemplo rapaziada se o personagem tem um milhão né um exemplo tá um exemplo um milhão ele vai para 25 25 né pessoal só da sua vida entendeu e sem contar que se o personagem tiver menos 25 por cento de chance é que é hit kill na hora tá pessoal beleza então o personagem é muito quebrado ele é muito forte e cara eu posso ter vocês podem até me me comentar e depois nos comentários mas para mim hoje é o melhor personagem assim top 17 estrelas hoje para mim é o julga mexe mas eu quero saber a sua opinião cara para você você concorda que o julga mexe hoje é o melhor personagem de sete estrelas eu quero saber a sua resposta aqui nos comentários então comenta aí cara ó o top 1 eu quero que vocês comentam assim ó o top 1 é tal personagem beleza pode comentar nos comentários eu quero ver chu de comentários aí o que é para você o top 1 personagens as estrelas já dele já falei o meu para mim é o julgar mexe mas eu quero saber o seu vídeo beleza então é isso aí rapaziada se você curtiu aqui a tireless atualizada já comenta aí nos comentários e dá o likezão aí para poder chegar o máximo de pessoas possível beleza vou ficando por aqui até o próximo vídeo e fui